Oi minha senhora! Tô muito feliz de gravar esse vídeo pra contar pra vocês que eu finalmente abri o meu brechó online. Tava na hora né minha filha? Gente, vocês tão me pedindo isso desde que eu comecei a gravar um garimpo, né? Desde que eu comecei a gravar vídeos de garimpo, vocês me pedem pra comprar as peças que eu mostro, né? E vou confessar pra vocês que toda vez que eu pensava em ter um brechó, eu achava que precisava de um espaço físico. Porque eu pensava assim, pô brechó, a pessoa tem que ver a roupa, né? Como é que as pessoas vão ver a roupa? Elas vão ter que vir até aqui. E aí eu vou precisar de um espaço físico pra elas poderem vir ver a roupa. Porque é normal, né? As pessoas quererem ver a roupa pra poder querer comprar. E aí isso me travava muito. E quando as pessoas me pediam também pra enviar, né? Pra outros estados e tal, eu ficava muito travada também na questão do lote inteiro. Porque até o dia de hoje, né? Que eu estou gravando esse vídeo na terça-feira, dia 17 de outubro, e hoje mesmo ele vai subir pra avisar vocês. Até o dia de hoje, eu comprava o lote fechado, como vocês sabem. Tirava só o que eu gostava e o restante eu vendia o lote fechado inteiro. E assim, são sacos muito grandes, né? Como vocês veem. Aí aquilo vinha na minha cabeça assim, como é que eu vou enviar isso pro outro estado? O correio não vai nem levar. Então, eu acabei não abrindo o brechó até hoje, porque essas questões ficavam na minha cabeça. Só que aí, conforme o canal foi crescendo, mais pessoas continuaram me pedindo, e chegavam mais pessoas me pedindo pra fazer isso. Comecei a pensar numa forma de fazer isso acontecer. E aí, eu cheguei à conclusão de que dava pra fazer igual aos outros brechós, que já fazem assim, que é através de um grupo do WhatsApp. Muitos brechós já trabalham assim, inclusive alguns que eu já indiquei pra vocês, vocês já compram, já estão acostumados com essa modalidade. Então, eu achei que ia dar bom, que ia ser legal pros dois lados, né? Pra mim e pra vocês. E aí, como é que vai funcionar isso? Má, é um grupo no WhatsApp. O link do grupo tá aqui na descrição. Tá? Só vocês clicarem nesse link aqui embaixo, que já vai direto pro grupo. E lá no grupo, eu vou postar todos os dias, ou pelo menos nos dias que eu tiver com lotes aqui, né? Eu vou postar peça por peça, e aí vocês vão escolher a peça que vocês querem, e vão comprar peça por peça. Aí, vai funcionar assim, senhora. Cada peça custa 3 reais, tá? Preço único do brechó. Só se, por acaso, eu tiver alguma peça que o valor agregado dela é maior, eu vou avisar lá que é um valor diferente e o porquê que é diferente, tá bom? Mas, no geral, cada peça custa 3 reais. Como que vocês vão fazer pra comprar? Assim que eu postar a peça, a foto da peça, eu já vou dizer o tamanho, tudo direitinho pra vocês saberem. Vocês vão responder pra mim com a frase, eu quero. Tá? Vai valer, gente, a ordem de resposta. Tá? Quem responder primeiro é que vai ter a preferência da peça. Pra você poder reservar a peça pra você, você vai fazer o Pix pra mim, tá bom? O Pix vai ser divulgado lá no grupo. Toda vez que eu for postar, eu vou postar as regras. E o Pix que vocês vão fazer o depósito, tá bom? É depósito ou transferência? Enfim, a peça só vai ser reservada se for confirmado o pagamento, tá bom, gente? Se não for confirmado o pagamento, a peça volta a ficar disponível pras pessoas que mandaram quero, né? Por que isso, Má? Porque, gente, na empolgação, muitas pessoas acabam reservando e botam lá que querem a peça, mas depois desistem por N motivos. E isso é ruim, porque você tira de circulação uma peça, eu deixo de vender ela pra outra pessoa e depois você desiste. Então, isso acontece porque eu estou no grupo de alguns brechós que trabalham dessa forma e eu vejo muito acontecer. Então, pra isso não acontecer, a peça só vai ser reservada pra você se você fizer o pagamento. Então, vamos lá. Como é que funciona? Eu vou postar a foto, você vai me responder, eu quero, eu vou dar o ok, né, que você foi a primeira peça sua e você vai fazer a transferência lá no Pix. Vai me mandar no privado, gente. Só mandem comprovante de pagamento no privado, tá bom? Pra segurança de vocês. Manda lá no privado e aí eu vou reservar a peça, eu vou te confirmar que a peça é sua, tá? E aí vocês vão me perguntar, Má, mas eu vou querer um lote. Eu vou ter que pagar peça por peça? Sim, senhora. Sabe por quê? Pelo mesmo motivo que eu expliquei aqui agora, porque você pode ir reservando, depois mudando de ideia, e isso não é legal pra quem tá vendendo, né? Então, você vai escolhendo a sua peça, você vai montando o seu lotinho, quando você quiser entregar, você me avisa. Quando você quiser que eu entregue, você me avisa. Vai funcionar assim. Outra coisa, minha senhora. Vamos falar. Eu até, eu tô olhando pra baixo, gente, porque eu escrevi aqui o que eu tenho que falar, tá? O frete. Vamos falar do frete. Você que mora em outro estado, eu moro no Rio de Janeiro, tá? Você que mora em outro estado, você precisa considerar que tem o frete pra entregar aí, tá bom? E o frete vai ser feito pelos correios. E os correios, vocês sabem que eles cobram por tamanho do pacote por peso. Então, tem que levar isso em consideração, tá? Porque não adianta você comprar uma peça e, de repente, pagar 30 reais de frete pra chegar num lugar distante, tá bom? Vocês precisam pensar nisso, senhora. Porque o frete, vocês precisam dividir, né, por peças pra poder valer a pena. Eu tô sendo muito sincera com vocês. Porque ele faz parte do valor, né, de custo, pra vocês poderem botar o valor de venda depois, tá? Ou pra vocês poderem considerar o valor de compra da peça. Pra quem mora no Rio de Janeiro, tem a opção de Uber Flash. Vai ser entregue por Uber Flash, tá bom? Ai, mas eu quero ir aí. Vamos conversar. Mas, preferencialmente, é por Uber Flash, tá bom? Outra coisa. Mãe, eu quero fazer um lote grande pra revender e eu quero pegar só no final da semana quando fechar. Tá bom. Sem problemas. Você me chama no privado e a gente conversa, tá bom? Ah, eu quero comprar só algumas coisinhas e eu moro aqui no Rio. Aí você vai mandar Uber e ele vai retirar, tá bom? Vai ser assim que vai funcionar. Bom, é bem simples. Eu vou repassar pra vocês. Cada peça custa 3 reais, tá bom? A peça só fica reservada pra você mediante a confirmação de pagamento e o frete é enviado pelos Correios pra outros estados ou pra quem mora aqui no Rio, mas mora em outra cidade, em outro município e por Uber Flash pra quem mora aqui na capital do Rio. Tá, minha senhora? Eu tô muito feliz, tô muito animada. Peço que vocês entrem no grupo. O link tá aqui embaixo. Suas amigas, seus familiares, todo mundo que você conhece, que gosta de garimpo, que vai gostar de entrar no grupo, bota elas aqui no grupo, tá bom? Manda o link pra elas entrarem, pra vocês me ajudarem. Espero que todos vocês entrem, tá bom? Pra poder a gente movimentar. Vocês sabem que eu trabalho, né? E eu cuido da minha filha sozinha, que eu trabalho. Então, é mais um projeto que eu tô colocando na minha vida. Tô colocando com muito carinho. Espero muito que vocês me ajudem, né? A levantar esse projeto. Comentem aqui no vídeo, porque esse vídeo também é importante, tá? Quanto mais vocês comentam, quanto mais like vocês deixam nos meus vídeos, mais o YouTube recomenda pra outras pessoas e o meu trabalho vai crescendo, tá bom? Muito obrigada, minha senhora! Domingo tem vídeo de garimpo, tá bom? E aí E aí E aí Obrigado.